Olá estudantes, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Vamos viajar um pouco por essa disciplina tão querida, tão bonita, tá certo? Mas antes disso, gosto de mandar um abraço para o professor Robson Anselmo Tavares, para a professora Chile, para o nosso amigo Ronaldo da Transmissão e para nosso amigo aqui, intérprete de Libras, tá certo? Vinícius, vamos lá, como há na tela, vamos estudar os métodos contraceptivos, assunto importante para o desenvolvimento físico e emocional do adolescente e de todos, tá certo? Vamos lá, como há na tela, o que é a contracepção, tá certo? A contracepção é todo método que visa impedir a fertilização de um óvulo ou impedir a nitificação do óvulo ou zigoto. É o regime de uma das mais ações de dispositivos ou medicamentos de modo a prevenir ou reduzir a propensão de uma mulher de se tornar grávida ou dar à luz. Essas condições também são conhecidas como métodos contraceptivos, são fundamentais hoje em dia para o planeamento familiar, tá certo? Então, a contracepção é um meio de impedir com que haja a fecundação do óvulo, tá certo? Haja a fecundação e a mulher, ela engravide, tá certo? Vamos lá, na tela. Métodos contraceptivos, existem métodos contraceptivos naturais e os métodos contraceptivos não naturais ou artificiais dos naturais consistem em calcular o período fértil e desta forma evitar que haja a fecundação, que é a chamada abstinência periódica, tá certo? Os não naturais ou artificiais impedem a gravidez através de dispositivos locais ou através de medicamentos com hormonas ováricas, tá certo? Vamos lá, na tela. Os naturais. Os naturais é o método que calcula pela contagem dos dias, o período em que a mulher está fértil, ou seja, o período em que ocorre a ovulação. Neste período, ela deve evitar ter relações sexuais ou tê-las usando preservativo para não correr risco de engravidar. Então, nesse momento natural, nesse contraceptivo natural, tá certo? Existe também a maneira de poder ser concebido um novo indivíduo, tá certo? O risco de engravidar, tá certo? Vamos lá, na tela. Nos métodos naturais, pode observar nessa tabela. Este método favorece o conhecimento dos períodos de menstruação e fertilidade de cada mulher. Não apresenta efeitos colaterais. Nós observamos na tela. Este método exige disciplina da mulher nas anotações mensais do seu ciclo menstrual e nesse sentido de abstinência ou uso preservativo nos dias férteis. Não deve ser utilizado no período em que a mulher estiver a amamentar, pois a menstruação desregula a ovulação e o período fértil. Este método necessita da prática para o cálculo do período fértil no mínimo de seis meses, para que não haja tanto risco de gravidez. Não previne contra as DSTs, HIV, doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS, que é o HIV. Não é recomendado para adolescentes, pois podem ocorrer falhas e possivelmente a gravidez. Tá certo? Vamos lá, continuando na tela. Existe também um método da temperatura, que é um método que identifica o período da ovulação da mulher, ou seja, quando ela está fértil, através da verificação da temperatura corporal. Desta forma, quando há um aumento de temperatura que identifica o período fértil, a mulher não deve ter relações sexuais, ou então deve tê-las usando preservativo para não correr o risco de engravidar. Tá certo? Vamos lá, continuando. Observe na tabela o método da temperatura. Este método favorece a observação do corpo. Este método é muito utilizado por quem deseja engravidar, sendo o método familiar no tratamento da infertilidade. Vamos observar na tela. Tem pouca eficiência para a prevenção da gravidez. Existe muita disciplina, então a mulher tem que ter muita disciplina. A temperatura precisa ser medida e anotada diariamente pela manhã ao acordar. Algumas doenças que provocam febre podem confundir as anotações da temperatura. Existe que o casal não tenha relações sexuais ou tenha relações usando preservativo durante os dias férteis. Não previnem contra as DSTs, que é as doenças sexualmente transmissíveis. Tá certo? Pesquisem estudantes. Pesquisem, conversem com seus pais, conversem com seus amigos, com os professores. Tá certo? Para ter informações importantes, tá certo? Para ficarmos ricos de conhecimento, tá certo? Vamos lá. O coito interrompido. Em situações inesperadas de não uso de nenhum contraceptivo, reduz um pouco o risco de engravidar. Inclui a participação do homem na prevenção da gravidez. Observem. É um método que favorece a dor pélvica e a tensão de alguns homens. A eficácia deste método é baixa, oferece alto risco de ingravidez, pois a lubrificação que o pênis solta, mesmo sendo, já contém espermatozóides. Antes de você, do homem, ele já faz a ejaculação de micros, de espermatozóides. Tá certo? Mesmo antes de sair o total, né? Dos espermatozóides. Já existe a saída de alguns. Existe a retenção constante da ejaculação, o que para alguns homens pode gerar tensão ou ansiedade. E, muitas vezes, não dá tempo da mulher atingir o prazer. Tá certo? Vamos lá. Na próxima tela. Os não naturais. Nós vimos os naturais e agora os não naturais. Dos não naturais, nós temos os mecânicos, os métodos hormonais, os químicos e os cirúrgicos. Vamos lá. Os mecânicos. Existe o DIU, o diafragma e o preservativo masculino e o feminino. Os métodos hormonais, nós temos a pílula, o adesivo e o anel vaginal. Já os químicos, nós temos o espermicida. Tá certo? E os cirúrgicos, a vasectomia e a laqueação das trompas, ou chamada laqueadura. Tá certo? Vamos lá. Dos mecânicos, existe o DIU, que trata-se de uma pequena peça de plástico em polietileno com a parte recoberta de cobre em formato espiral, que é colocada pelo médico dentro do útero. O cobre bloqueia a atividade dos espermatozoides, dificultando seu acesso ao óvulo, evitando a gravidez com eficácia de 98%. Certo? E deve ser colocado de preferência em mulheres que já tiveram pelo menos um filho e durante o período menstrual, quando o orifício do colo está mais aberto. Tá certo? Então, só deve ser colocado o DIU em mulheres que já tinham pelo menos um filho. Tá certo? Vamos lá. Na tela. Depois de ser colocado o DIU, pode permanecer no útero por vários anos, independente do tipo, de 5 a 10 anos. Pode ser colocado 60 dias após o parto. Não existe disciplina no seu uso, porque permanece continuamente no corpo da mulher. Se observarmos na tela, o DIU não é recomendado na presença ou suspeita de gravidez, cancro no útero ou das trompas, malformação no útero, hemorragias e presença de anemia constante. O DIU aumenta a possibilidade de inflamações e de manutenção do caso da aquisição de algumas DSTs que são doenças sexualmente transmissíveis. Na presença de DSTs, o DIU não deve ser recomendado. Caso esteja em uso, deve ser o quê? Retirado. A inflamação deve ser tratada antes da colocação do DIU. Exige um acompanhamento médico periódico e não protege contra doenças sexualmente transmissíveis, os DSTs. Tá certo? Vamos lá! Outro meio é o diafragma. Vamos lá, na tela. O diafragma é uma capinha de silicone ou látex macia e com aro de metal flexível que é colocada pela mulher no fundo da vagina antes da relação sexual, cobrindo o colo do útero. Este método forma uma barreira impedindo que os espermatozoides entrem no útero. Deve ser utilizado em conjunto com o espermicida. O espermicida é o quê? Seria um componente químico capaz de matar os espermatozoides. Tá certo? É um produto que ele mata os espermatozoides. Dessa forma, assegura a prevenção da gravidez com 28% de eficácia. Tá certo? Vamos lá, na tela. Se vocês observarem, o diafragma pode ser usado em todas as fases da vida da mulher, da adolescência à menopausa. Contribui para que a mulher toque seus órgãos genitais e conheça melhor seu corpo. Não atrapalha na relação sexual, pois em geral, homens e mulheres não sentem a sua presença. Não faz mal à saúde e nem interfere no ciclo menstrual. Pode ser usado como espermicida, aumentando a proteção. Protege o colo do útero contra eventuais lesões e infecções durante as relações sexuais. E oferece proteção, inclusive, contra algumas DSTs. Tá certo? Pode ser utilizado durante a amamentação, pois não interfere no leite. Não é descartável. Possui durabilidade entre 2 e 3 anos, quando cuidado adequadamente. Quando há um cuidado, que o cuidado seja adequado. Pode ser usado junto com o preservativo masculino, aumentando assim a proteção. Então, o diafragma exige uma certa disciplina, tá certo? E não evita todas as doenças sexualmente transmissíveis. Tá certo? Vamos lá, na tela. O preservativo feminino. O invólucro de borracha macio e transparente, que deve ser colocado antes da relação sexual, para revestir a vagina e parte externa da vulva, protegendo, dessa forma, os lábios grandes. Por dentro de um anel, também, de poliuterano, que fica solto, facilitando a colocação do preservativo e na sua fixação da vagina. Então, todos esses meios são meios de contraceptivos, de tentar evitar a gravidez, tá certo? De maneiras seguras, tá certo? Busque informações, converse com médicos, converse com pessoas profissionais de saúde, para ter um entendimento melhor do assunto, tá certo, estudantes? Vamos embora. Na tela. Preservativo masculino. Ó, o preservativo masculino, existe uma membrana de látex fina, colocada no pênis ereto, antes de qualquer tipo de relação, na relação sexual. Ele impede a passagem de espermatozóides para o útero, tentando impedir a gravidez, tá certo? Então, vocês podem observar na tela o preservativo masculino. Vamos lá. Não tem efeitos secundários e pode ser usado sem receita médica, tá certo? Os preservativos. Protege das doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs. Fácil acesso, encontrado em farmácias, supermercados, e estão oferecidos pelos hospitais, tá certo? Centros de saúde. É um método bastante econômico. É fácil de transportar. A embalagem permite que seja levada para qualquer lugar, desde que esteja preservado do calor e não fique amassado, tá certo? Tem uma eficácia de 98% quando bem colocado, né? Então, pode ser desconfortável, pode romper durante a atividade sexual, é descartável e requer cuidados de validade, tá certo? Então, todos esses meios contraceptivos têm que ter um certo cuidado, tá certo? Vamos lá, na tela. Os químicos. Nós temos os espermicidas. Como há na tela, são produtos sobre a forma de creme, de geleia, de espuma, sprays que a mulher coloca no fundo da vagina, duas horas antes de cada relação sexual. Esses produtos contêm substâncias químicas que neutralizam a mobilidade e destroem os espermatozoides. É uma segurança a mais desses espermicidas, que na hora da relação, eles vão e matam esses espermatozoides, evitando a gravidez. Não precisa ser usado todos os dias. Não prejudica a saúde nem interfere no ciclo menstrual. A utilização é bastante simples. O tempo de ação dos espermicidas é de duas horas e necessita a reaplicação em relações sexuais prolongadas ou repetidas. Então, exige uma reaplicação do produto quando a relação sexual for contínua ou tiver mais uma duração maior, tá certo? Podem provocar reações alérgicas. Não protege das doenças sexualmente transmissíveis e é um método pouco eficaz, tá certo? Vamos lá, na tela. Existe a pílula diária, tá certo? Então, a pílula é o seguinte. São comprimidos, constituídos por hormônios sintéticos, estrogênio e progesterona, que alteram o ciclo sexual normal e, desta forma, impedem a ovulação. Ocorrem entradas na corrente sanguínea. As hormônios sexuais sintéticas simulam a gravidez. O hipotálamo e a hipófise, comportando-se como se a mulher estivesse realmente grávida, deixam de sequegar os hormônios que normalmente estimulam os ovários a liberar o ócito, tá certo? Que é o LH. O ócito 2, que é o LH. Então, também é um método contraceptivo que também não é tão eficaz, tá certo? Vamos lá, na tela. Pílula do dia seguinte. É um método contraceptivo para situações de emergência, o que pode ser usado até 5 dias depois da relação sexual ter acontecido e houver risco de gravidez. Estes comprimidos são constituídos por doses fortes de hormônios, estrógenos e progesterona, que impedem a ovulação, a mobilidade dos espermatozóides no útero, a fecundação e, consequentemente, a gravidez. Exclusivamente recomendado para problemas com métodos de uso regular, falha no preservativo, expulsão do DIU, deslocamento do diafragma e eventual relação sem proteção, tá certo? Vamos lá, na tela. Vamos fazer um exercício, pessoal, para a gente poder observar o que nós aprendemos durante esta aula. Vamos lá, primeira questão. Os métodos contraceptivos garantem a proteção com uma gravidez indesejada. Apesar de prevenir a gravidez, eles normalmente não garantem a proteção contra infecções sexualmente transmissíveis. Marque a alternativa que indica completamente o nome de um homem que garante a proteção, tá certo? Seria a alternativa D, a camisinha, né? Ou preservativo masculino, popularmente dito. Então, eles conseguem proteger, tá certo? Vamos lá, próxima questão, na tela. Questão 2. As pílulas anticoncepcionais combinadas apresentam dois hormônios sintéticos que impedem a ovulação e promovem o espaçamento do muco cervical. Os hormônios presentes nas pílulas anticoncepcionais combinadas são a progesterona e o estrogênio, tá certo? Que são hormônios presentes nas pílulas anticoncepcionais combinadas, tá certo, pessoal? Vamos à terceira. Os métodos contraceptivos podem ser classificados em Métodos de barreira, dispositivos intrauterino, Métodos hormonais, Métodos cirúrgicos e Métodos naturais ou de abstinência periódica. Qual dos métodos a seguir é considerado um método? Vamos lá, se nós observarmos, seria o diafragma. Por quê? Porque ele é um método de barreira que possui um formato de cúpula e é colocado na região do colo do útero para impedir a passagem dos espermatozoides, tá certo, pessoal? Então, estude mais sobre esses assuntos, tá certo? Pesquisem, entrem no Conecta aí, assistam os vídeos do Educa.pe, assistam, promovam o conhecimento, troquem informações para os seus professores, parentes, amigos, tá certo? E promovam o conhecimento. E como eu sempre digo, a maior riqueza do ser humano é o conhecimento, tá certo? Então, vamos lá, da minha parte é só, então, até a próxima aula.